Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Segunda-feira hoje, agora são quase sete horas da noite, eu vou dar uma volta porque esse final de semana aqui tava bem desanimada pra sair, acho que eu já tô meio de saco cheio de ficar em casa, sabe? Então acabei que fui desanimando, desanimando e não saí mais. Então agora tô indo ver se eu vejo o pôr do sol lá ali naquele miradouro que eu sempre vou, não pra cá, que eu acho que o pôr do sol faz pra cá, pro lado direito aqui da rua... É, da rua... Da Misericórdia. Isso! Na rua da Misericórdia, que é a rua ali do Tiradentes, desce aquela ruazinha lá. Tá? Então, gente, eu vou indo lá porque assim a gente bate um papozinho e eu dou mandada também, porque realmente esses dias aqui eu tenho estado bem desanimado, viu? Desanimada. E hoje eu acabei, vou virar aqui a câmera, assim vocês vão ver no caminho, tá? Não ficam olhando pra minha cara. Aqui a gente vai olhando aqui, ó, onde eu tô andando. Então, gente, hoje eu fui fazer um frango no Air Fryer, um frango assado que eu queria comer e coloquei o frango lá pra assar, né? E aí tinha muita gordura, gente, deu uma fumaceira, uma fumaceira que parecia que tava pegando fogo dentro da minha casa. Aí tive que abrir a janela, saiu aquela fumaçada pra fora da janela, assim, a vizinha olhou assustada, achando que tava pegando fogo dentro de casa. Ai, meu Deus do céu! Se bem que, graças a Deus, não queimou o frango, né? Acabou dando pra comer, ficou até gostoso, mas nunca a minha Air Fryer fez tanta fumaça como fez hoje. Eu não sei se o pôr do sol é lá pra aquele... lá pra baixo, se aqui, perto do... da loja do cidadão... Ah, pera um pouquinho! Ó, gente, eu passei ali na imobiliária, conversei com a mocinha, né, com a proprietária lá pra perguntar sobre casa de aluguel, que me perguntaram imobiliária pra alugar. Então, essa é uma das imobiliárias que tem, eu acho que só tem duas aqui, e ela me disse que realmente pra alugar é difícil, viu? Que não tem. E realmente eu não tenho visto mesmo casa pra alugar aqui, sabe? Eu vejo pra comprar... Ah, que nossas florzinhas! Da escadinha da... Eu vejo pra comprar... E... E AirBnB só, ó. Pra alugar... Sinceramente, eu não vejo mesmo. E eu acho que o quê? Uns três imóveis só pra alugar, mas era comercial, sabe? Ah, eu acho que vamos pegar o pôr do sol, ó. Tá sol ali, tá vendo? Acho que ele vai se pôr atrás desses montes aqui, mas a gente não vai pegar o pôr. Vai pegar só uma... Uma baixada dele aqui. Então, eu tava falando pra vocês que eu tava desanimada, né, gente? Pra sair, porque não tá podendo viajar. A gente vê gente por aí viajando, tudo, gente indo em praia. Mas eu acho que ainda não é o momento, né? Você já tá tendo a segunda onda aqui em Portugal também, aí, do vírus. Não sei, né? Eu acho que talvez eu... Não sei se eu tô me preocupando demais, se eu tô me precavendo aí demais. Mas eu acho que talvez não seja o momento ainda não. Mesmo porque também vou aí pro Brasil final do ano, né? No Brasil também ainda não tá lá essas coisas. Então, quanto menos eu me expuser, acho que é melhor, né? Olha, gente, que coisa mais linda. Tá fresquinho, ventinho gostoso. Ó o rio Zezere lá embaixo. Eu queria tanto ir nessa praia do rio Zezere aí. Gente do céu, eu não sei o que que acontece comigo, que quando eu tô, assim, muito cansada e tal, lá embaixo também já foi, ó. Também é bem bonito ali, ó. Amanhã eu vou lá, tá? Falei que eu ia colocar esse vídeo hoje, mas não vai dar tempo, gente. São quase oito horas agora. Até eu chegar em casa e editar ele e tudo, não vai dar tempo, não. Ah, pessoal, assim, a gente tá começando a querer baixar. Ai, baixar, gente. Tava falando ali com o motorista do ônibus ali, ó. É, vai seguir o canal. Perguntei pra ele, foi assim, que pra Covilhã... Eu queria ir pra Covilhã pra passear, né? Mas pra Covilhã só tem ônibus às cinco horas da tarde e depois volta às cinco horas da tarde de lá. Ou seja, eu, se eu for pra Covilhã de tarde, eu tenho que voltar no outro dia, né? Porque como que eu vou sair daqui às cinco horas da tarde e depois tem outro ônibus pra voltar às cinco horas da tarde de lá pra cá? Não tem lógica, né? E guarda, não. Guarda tem um de manhã. Acho que por ser guarda ser maior, talvez. Tem um de manhã daqui pra lá. Depois pra voltar tem um a meio-dia de lá pra cá e um a cinco de lá pra cá. Então já é mais viável, né? Ir pra guarda. Só que eu queria ir pra Covilhã também. Mas ele falou pra mim que... Dia 17 de setembro agora já vai voltar aos horários normais. Vamos ver se eu vou dar uma passeada por lá, né? Eu vou dar uma passeada por lá. Eu vou dar uma passeada por lá. Se inscreva no canal. 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 Está bem gostoso o tempo. Amanhã à tarde quero ver se eu venho ali embaixo de novo. Está vendo? Vou passear com vocês de novo. Tchau, sol. As menininhas ali que estão conversando. Bora, bora e bora. Bom, gente, então, estou voltando para casa agora. Vamos ver se eu faço alguma coisa para comer lá. Vamos ver se eu faço alguma coisa para comer lá. É o domingo que eu colocava, né? Ai, passarinho lindo. Vê se eu me animo de novo, porque essa semana que eu estava muito desanimada, viu? Uma tristeza profunda com esse negócio dessa doença aí que não pode viajar, não pode viajar, não pode fazer nada. Sabe que eu gosto demais, né? Eu sei que está difícil, viu? Eu sei que está difícil para todo mundo, mas a gente tem que se esforçar para não deixar se abater, né? Mas, sinceramente, tem vezes que a gente desanima um pouco. Está tudo bem também? Daqui a pouco eu já estou animada de novo. Gente, eu deixo... Oh, bebeinho! Deixo um grande abraço para vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso pôr do sol. Tchau, gente. Grande abraço aqui de Belmonte.